Arrume-se comigo pra uma festa de 15. Temos uma festa de 15 hoje e olha o jeito que eu tô. Eu ainda tô morrendo de dúvida no que eu vou usar. Preciso da ajuda de vocês. Brilho ou não brilho? Temos alguns sem, mas temos vários com. Vamos com a minha. A primeira opção é essa calça aqui. Temos essa opção aqui de top. Ou essa daqui. Mas eu acho que eu tô sentindo o vestido. A gente tem essas quatro opções aqui. Esse prata, nem vou dar muito spoiler porque eu acho que vai ser o meu do ano novo. E eu acho também que de manga comprida não vai dar muito certo porque tá bem calor. Esse rosa aqui eu usei na festa da Bela Bagunça. Então o que sobrou e o escolhido foi esse daqui. Gente, ele é maravilhoso. Eu já tô atrasada. Perfuminho. A make. E eu pensei em fazer caixa no cabelo, mas eu não vou ter tempo. É isso. Beijo!